Oi gente, agora sim, eu tô com a Maiara, a Maiara tava meio sumida, tudo bem Maiara? Tudo bom Soraya? Tudo já, arquiteta lá da Casa Prime de Cascavel, nós mostramos pra vocês o outro vídeo com a Pietra apresentando todas as ambientações da Casa Prime nessa casa lindíssima gente, de uma cliente muito especial. E hoje você, Maiara, vai me falar um pouquinho sobre esse ambiente também, que é uma outra sala, a gente pode chamar de sala de estar também? Essa é uma sala mais íntima do que a que já foi mostrada, né? Porque aqui é uma sala que é mais aconchegante pra assistir uma TV, mas ela não deixa de ter a pegada de estar, que é uma coisa mais clean, sem coisas muito volumosas, né? Então a gente conseguiu trazer um pouco de conforto de uma sala de TV, digamos assim, mas com as linhas mais leves de uma sala de estar. Perfeito. E aí eu quero aproveitar a Maiara, que é arquiteta, que tá muito habituada a essa questão de design de interiores, de decoração, e até um tempo atrás a gente dividia alguns ambientes da casa falando, né? A sala de visitas, sala de estar, sala de jantar, sala de TV, era tudo muito delimitado, né? Hoje em dia, com esses ambientes mais integrados, isso meio que desapareceu, né? Sim. Então acho que essa proposta também tem muito a ver com isso, né? Tem, com certeza. Aqui é uma casa com muitas salas, mas ao mesmo tempo é uma casa com uma única sala. Então quando você entra, você vai sentindo o aconchego de cada ambiente, cada um com a sua proposta, mas todos com o mesmo ideal, que seria o conforto, você se sentir em casa, na sua própria casa, né? E a chiqueza, né? E a chiqueza, a chiqueza é demais. A chiqueza ficou pra sempre agora, a chiqueza. Mas é isso que a gente falou, a leveza, o conforto, tudo muito bonito. Sim. Então a gente percebe esses detalhes nas peças, o cuidado que vocês tiveram pra trazer. Ah, e aquele murano eu acho maravilhoso, aquele murano que tem ali, amba, né? Amba, isso. Maravilhoso. Eu vi agora, bati o olho, aqui são duas peças, quatro, né? Sim. Essa primeira peça tá maravilhosa. Que chamou mais atenção. Muito bonita mesmo. E essa pegada da madeira, também, né? Trabalhando aqui, olha. Que traz o aconchego, né? A chiqueza em veludo. Sim. Então a madeira, ela traz esse aconchego pro ambiente, né? Então a gente gosta de brincar com essas texturas, que no final acaba tudo deixando o ambiente mais harmonioso, mais aconchegante. E essa sala, a princípio, seria uma proposta um pouco diferente do que tá aqui hoje. No entanto que a gente, como a gente trabalha com essa parte de condicional, né? A gente vem, ambienta. Então a gente fez com a proposta que a cliente trouxe pra gente, que era um sofá mais robusto, com, digamos, mais conforto, porque ele era com automação, ele era reclinável, retrátil. Então é o que a maioria busca pra uma sala de televisão, né? Inclusive, Soraya, nosso último encontro, a gente tava sentado nesse sofá. Gravamos, é verdade. Lá na loja. Então agora, pra mim, é uma delícia poder ter essas sensações de tá lá na loja, a gente ambientar pra chamar atenção. E chamar atenção e hoje tá aqui na casa do cliente, ambientado. E tudo em sintonia, super harmônico, é super satisfatório, assim. Nem ficou muito tempo na loja, esse sofá, né? Não, é muito bonito pra ficar muito tempo. Como ele combinou com esse ambiente. Sim. Então essa é a proposta da Casa Prime, né? Unir todas essas versatilidades que a decoração de interiores traz, né? De opção pro cliente. Fazer um briefing do que o cliente realmente deseja, qual é a proposta dele. E aí vocês entram com essa consultoria incrível. Sim. E isso traz, assim, muita segurança também pro cliente, né? Então, principalmente quem não tem um suporte ali, né? De um arquiteto, de um decorador. Você tá lá pra isso. Eu tô lá pra isso. Isso, isso, pra trazer essa segurança e, assim, a gente é nos detalhes, né? Que deixa o todo harmônico, bonito. Então, é desde um sofá, um tapete, de arrumar a decoração, de colocar encaixes e texturas. E são tudo no detalhe, você consegue ter um resultado final muito bom. A gente chama do princípio do também. É você entregar alguma coisa, fazer alguma coisa, mas ir além. Fazer um pouco mais. E por que não fazer algo mais também, né? Isso é muito bom. Isso é muito bacana. É, e a gente, lá na loja, a gente sempre faz o a mais, né? E pra deixar o cliente satisfeito, nós satisfeitos, e, assim, vir mais clientes e ser uma consequência. Muito bom. Maiara, obrigada por mostrar esse ambiente pra gente mais uma vez. Eu acho que o fim do ano tá chegando. Deve ter muita novidade na Casa Prime pra gente mostrar agora, né? Natal, ano novo, festas de fim de ano, família reunida, amigos. Gente, tem muita coisa pra gente mostrar. E vamos mostrar lá na loja agora, na próxima vez, né, Maiara? Bastante coisa linda, muitas novidades. E agora, final de ano também, todo mundo tá querendo se movimentar pra deixar a casa mais bonita, né? E nós estamos à disposição pra fazer um condicional, pra oferecer o melhor que o cliente pode ter. Perfeito. Obrigada, minha querida. Obrigada a você. Um abração pra toda a família. E pra família Casa Prime também. Obrigada, igualmente. A gente vai ficando por aqui lembrando que você pode ter acesso a todas essas peças maravilhosas através do WhatsApp que tá aparecendo no seu vídeo e também indo até a loja na Avenida Brasil, no endereço também que está exposto aqui, pra você conhecer um pouco mais e mais de perto também todas essas riquezas, né? Essas peças lindíssimas que só a Casa Prime tem pra você, pra sua família e pra sua casa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho